Quem mandou a primeira dúvida foi o Everson Holanda. Ele disse o seguinte, Professor, uma dúvida minha. Se o veículo parar para o desembarque de um ocupante do veículo e esse ocupante ir ao porta-malas retirar uma bagagem, vai ser considerado como parada ou estacionamento? Pergunta excelente, Everson. E é o seguinte, o Everson está fazendo essa pergunta justamente porque ele conhece a distinção entre parar e estacionar. Parar é quando você imobiliza o veículo pelo tempo e finalidade para embarque e desembarque de um passageiro, ou de passageiros, pode ser mais de um. E estacionar é quando esse tempo extrapola o necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. E a finalidade também, sai dessa finalidade de embarcar ou desembarcar. Mas enfim, bagagem não é considerada carga, tá, Everson? Por quê? Porque a operação de carga e descarga é estacionamento, mas a bagagem do passageiro não é considerada carga. Então ele pode sim desembarcar e ir lá no porta-malas, inclusive o condutor, ele pode puxar o freio de mão ali ou até desligar o veículo, sair e ir lá abrir o porta-malas, retirar essa bagagem e entregar para o passageiro, que isso não vai caracterizar um estacionamento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.